Música Esta é a maior seca de todos os tempos no Nordeste. A estiagem já atingiu quase 1.200 municípios, uma população de 24 milhões de pessoas. Delas, 10 milhões são flagelados. Gente que perdeu tudo, plantações, emprego, família. Gente que tem sede, está doente, morre de fome. Música E essa obra vai ser feita para melhorar a qualidade de vida do povo dessa cidade e a qualidade da água do Isto Afrofisto, a navegabilidade do Isto Afrofisto, porque um dia nós vamos voltar a andar no Isto Afrofisto. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio ou qualquer coisa. Música A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente. Música A nossa expectativa é de que nós estejamos fazendo com que essas obras estejam conclusas no princípio do segundo semestre de 2017. O Rio São Francisco, digo eu, se confunde com a própria identidade nacional, não é? Poderíamos dizer que o desafio que se impõe é mudar o destino do próprio Chico, um novo Chico. O Sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em Sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em Sertão. O Sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em Sertão. O Sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em Sertão. O Sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em Sertão.